Preparados para mais uma transmissão em direto? Muito bom dia, prezados irmãos. Preparados para mais uma transmissão em direto? A imagem parou no Facebook. Estou à espera que ela arranque, que ela... Vai começar. Agora que está preparado. Ontem vi uma reportagem sobre um senhor que... Ele é um moçambicano, um santo-mãe-príncipe, que tinha uma coleção de livros, que era 40 mil livros. É a maior biblioteca mundial daquele género, que era sobre a história da colonização, ele falava uma frase que eu decorei, que Portugal tinha um império. Nenha Angola, mas não tinha imperador. É verdade, é verdade. Ele dizia que tinha livros, que tinha muitos livros, alguns livros que ele tinha, que não eram nada valiosos. Tinha livros muito raros, muito especiais, muito caros, de muita valia. E ele dizia que aqueles livros assim fraquinhos que ele tinha, era para dar brilho àqueles livros maravilhosos. Epá! Uma frase extraordinária. Nem tudo é o mar de rosas, não é? Muitos livros que eu tenho, simplesmente por cima estar a rasgá-los assim, assim as folhas, assim, e fazê-los assim. E eles não falem nada, não têm nada de conteúdo. Falam sempre a mesma coisa. E agora, este livro já servia para distribuir. Já está pronto para distribuir. E agora, quem é que vai agora ler um livro assim? Hoje vou fazer outras coisas mais... Como é que é dizer? Mais esquisitas que pode haver, para chamar a vossa atenção. Porque o meu tema hoje é muito especial. Bom dia! Bom dia! Edificai sobre a rocha. O texto encontra-se em Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento. Dos apóstolos e profetas. Sendo ele mesmo, Cristo, Jesus, a pedra angular. Agora tomem nota para a carta de Lena White que ela escreveu ao seu filho e à sua nora, Emma. Ou seja, ao seu filho Edson e a Emma, a White. E vou só ler dois parágrafos que diz ela Ninguém deve sentir que seja excessivamente humilhante demonstrar que busca maiores suprimentos junto ao trono da graça. As portas do templo devem ser abertas. Aqui é que é interessante. As portas do templo devem ser abertas. O templo da alma, que ela está a referir, deve ser purificado da contaminação moral, os altares de sacrifícios postos em ordem, o egoísmo eliminado da alma e os ídolos sacrificados. Vamos hoje falar sobre isto. Mais tarde, hoje só estou a resumir, a apresentar aquilo que vou fazer noutro vídeo demonstrado fisicamente. Este é só teoricamente. Outro passo que diz aqui, outro pensamento diz assim, A cada passo que avancemos vemos obstáculos que Satanás apresenta e temos que lutar com dificuldades, mas obtemos uma experiência em sermos obrigados a pressionar contra essas barreiras. Pois o caminho se abre, são concedidos novos incentivos do céu e a fé se torna confirmada ao olharmos para Cristo. Carta 128, 22 de dezembro de 1895, a Edson e a irmã Emma White, no caminho olhando para o Altigo.